No Tag Games de volta Então, gurusada, dessa vez aí vou fazer o tutorial que todo mundo tava pedindo aí De movimentar o goleiro aí, conseguir mover o goleiro pra fazer defesas Como vocês viram aí o Gui Fera, quando jogou contra mim, ele usava bastante isso Então eu vou ensinar Primeiramente, quando vocês tiverem o goleiro Se tiverem sendo atacados, segurem o L1 mais o R3 e o goleiro será selecionado E assim, vocês vão ter que só movimentar ele pelo seu direcional ou pelo analógico É uma maneira bem simples de fazer Mas não é, é simples, porém vocês vão ter que treinar bastante Como eu tô fazendo no treino aqui, né É uma maneira que vocês vão ter uma defesa muito melhor Só que vocês tem que treinar, gurusada Porque só movimentar se é bangu, às vezes não dá certo Então vocês tem que ter noção do que vocês estão fazendo Segurando o L1 mais o R3, o analógico direito, né Ou o LB ou o RS, que é o do Xbox 360, Xbox One, né Então é só segurar aí os dois Continuar segurando o L1 mais o analógico direito Ou o LB mais o analógico direito Só pressionar os dois juntos Que vai selecionar o goleiro Selecionando o goleiro Logo que vocês tiverem selecionado ele Vocês já vão ver que a setinha do jogador já vai estar em cima do goleiro Como vocês podem estar vendo agora Depois é só movimentar ele pro lado que vocês acham que o jogador vai ir Ou seja, como vocês podem ver ali O jogador foi bater E eu botei o goleiro em cima ali De onde ele ia bater a bola Então, basicamente era isso Qualquer dúvida é só comentar aí, gurusada É um vídeo bem rápido Mais um tutorial de dicas e dribles aí Do PES 2016 Então, qualquer coisa é só comentar Que eu tiro a dúvida de vocês, beleza? Vamos bater a meta de likes aí Sem gostei Sem likes Vocês fazendo esses 100 likes aí Meu Deus, velho Eu já vou me motivar a fazer mais tutorial pra vocês aí Se bater 100 likes Logo que bater 100 likes Eu já vou ensinar mais um tutorial Que eu já tenho em mente aí Sobre o que é que eu faria numa live um dia desses Então é isso aí, gurusada Nos vemos no próximo vídeo Um forte abraço e falou!